Um, dois, três, palavrinhas! É, eu sou feliz, feliz! É, eu sou feliz! Cristo me deu plena paz e perdão. É, eu sou feliz! E eu sou feliz, feliz! E eu sou feliz! Cristo me deu plena paz e perdão. E eu sou feliz! Oh, eu sou feliz, feliz! Oh, eu sou feliz! Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz! Uh, eu sou feliz, feliz! Uh, eu sou feliz! Cristo me deu plena paz e perdão. Uh, eu sou feliz! Feliz! Nossa maior alegria é ter a paz e o perdão de Cristo no nosso coração! Uh, eu sou feliz! 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 Cristo me deu plena paz e perdão. Uh, eu sou feliz! Uh, eu sou feliz! W È, eu sou feliz! Uh, eu sou feliz! Feliz, feliz, oh eu sou feliz Cristo me deu plena paz e perdão Oh eu sou feliz, oh eu sou feliz, feliz, oh eu sou feliz Cristo me deu plena paz e perdão Oh eu sou feliz, oh eu sou feliz, oh eu sou feliz, oh eu sou feliz Feliz Oi amiguinho, antes de ir para o próximo vídeo, baixe agora o nosso aplicativo de jogos do Três Palavrinhas no celular E se inscreva no nosso canal, vamos nos divertir muito juntos